Uma trajetória bonita da seleção, Vont. Graças a Deus, mais uma vitória. Quero parabenizar toda a comissão técnica, todos os jogadores da seleção, que foram os guerreiros. Começou lá atrás, o primeiro jogo, um pouco de desacerto, mas acertou o time. Graças a Deus, nessa primeira fase, a gente sai como o primeiro lugar. É importante, porque vai ter uma vantagem a mais. Então, a gente fica feliz. Parabenizar toda a torcida de Retroland, o pessoal de Retroland, apaixonado por futebol. Então, a gente não poderia nunca deixar de estar apoiando o esporte da nossa cidade. Então, parabenizar todos, parabenizar vocês também da imprensa, do Papo Esporte, por estar acompanhando, ajudando a gente também, divulgando o nosso esporte. Então, parabenizar todo mundo e dizer que Retroland está aí, classificado para a segunda fase. 2018, 2019, depois veio a pandemia, não tivemos como colocar o time, não teve mais a vida municipal. Mas, voltando agora, a gente, como eu falei, a Retroland é apaixonada pelo futebol, pelo esporte. E a gente não poderia deixar a Retroland de fora de uma competição tão importante, né, para o futebol amador. Então, a gente, com certeza, dando esse apoio aí para a galera, parabenizar a Liga de Retiroland, que também está muito organizada, a Julinho, a Cassiano, para parabenizar o técnico Macarrão, né, o nosso secretário de Agricultura também, que está aí dando a sua contribuição. Essa galera toda unida para que o esporte de Retiroland, com certeza, venha brilhar nesse campeonato. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho